Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na arquitetura digital, juntamente com o grupo dfprojetos.com.br E de volta aqui, galera, no nosso galpãozinho. Agora a gente vai criar o piso superior ali no pavimento 1, tá? Do piso para o nosso escritório, provavelmente algumas alas ali diferenciadas para o nosso projeto. Beleza, pessoal? Bom, como eu sempre digo, galera, veja o primeiro e o segundo vídeo para chegar nesse nosso resultado que a gente tem aqui. Outra coisa muito importante é que nosso template está sendo vendido para você usar e fazer esse projeto e também usar no seu dia a dia, usar nos seus trabalhos de faculdade, usar também na empresa onde você trabalha, porque esse nosso template é todo baseado nas normas ABNT, está completinho para você usar aí a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Beleza, pessoal? Bom, galera, vamos lá. Vamos colocar aqui no pavimento 1 e vamos criar o nosso piso aqui do nosso terreno, tá? No outro vídeo a gente criou esse corte para editar o piso. Vamos dar um eliminar nele aqui, um delete, né? Vamos clicar em piso e vamos cancelar isso aqui. Vamos fechar aqui e eu vou salvar esse projeto. Vamos salvar como? Porque eu não quero destruir o meu template, né? Vamos chamar ele de projeto galpão, tá? Vamos em documentos. Eu já tenho uma pasta que eu criei aqui no nosso outro vídeo. E vamos salvá-lo aqui. Pronto. Agora está resolvido, né? Com isso, galera, vamos esperar ele salvar, né? Vamos criar aqui o nosso piso, tá? Vamos duplicar esse piso. Vamos duplicar e vamos chamar ele de piso. Opa! Chamar ele de piso pavimento 1, tá? Deixar ele com a mesma medida aqui, tudo certinho. Vamos dar um ok. E vamos criar agora aqui o nosso desenho, o desenho do nosso piso, né? Vamos clicar aqui. Aqui é o seguinte, galera. Vamos jogar ele aqui. 2,5... 2,5 é muita coisa, né? Vamos jogar ele em 1,5 para cá, tá? Então, você digita 1,5 e aí você vai vir aqui até a nossa linha do projeto, tá? Do projeto não, do nosso vigamento, tá bom, galera? Eu vou dar um ESC aqui e aí a gente vai continuar daqui, porque depois eu quero fechar pelo outro lado, tá? Então, vamos aqui já, né? Desenhando certinho aqui na linha, tá? Vamos clicar e fazer o desenho do nosso piso, porque eu quero fazer um corredor lateral ali nesse desenho, tá? Vamos clicar aqui. Então, eu coloquei 1,5 do outro lado, vou colocar 1,5 deste lado também. Vamos clicar para cá e vamos clicar para cá e vamos dar um OK e vamos fechar o nosso projeto, tá? Vamos olhar aqui. Então, ele ficou desta forma aqui, ó. O nosso desenho do nosso prédiozinho bacana aqui. Ficou bem legal o nosso piso, tá? Só que, se eu for olhar aqui, ele acabou até que, vamos dar uma olhada, nosso piso é esse aqui. Está vendo que ele ficou fora do nosso pilar? Vamos resolver isso aqui agora, tá, galera? Vamos entrar aqui, vamos pedir aqui, vamos clicar fora. Vamos pedir a subjacência, né? Vamos olhar o que tem embaixo aqui, vamos colocar pavimento térreo. E aí, a gente consegue ver o nosso pilar aqui do lado de baixo, tá vendo? Vamos editar aqui o nosso desenho, vamos pegar a ferramenta de alinhar, vamos dar um clique e vamos alinhar esse nosso perfil aqui e vamos dar uma assinada, beleza? Agora, galera, aqui aconteceu uma coisa muito importante, tá? Eu criei um piso nele aqui de fora a fora, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma distância muito grande, então, eu preciso colocar vigamento nesse local também, né? Obviamente que eu preciso colocar vigamento aqui também, para que o peso seja suportado pela estrutura, né? Vamos dar aqui uma viga, né? Vamos pegar a mesma viga que a gente trabalhou aqui e vamos colocar ela, uma aqui, né? Cruzando todo o nosso elemento de fora a fora. Vamos fazer a mesma coisa desse lado. Não se importe com o local, porque a gente vai alinhar essa viga, tá? Vamos dar um ok e vamos, galera, agora sim, movimentar a nossa viga. Vamos clicar nela, vamos pegar o alinhar, vamos pegar o beiral do meu piso, né? E vamos alinhar ela aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa deste lado, tá? É importante, pessoal, que vocês acompanhem todos os vídeos, né? Ou pelo menos a grande maioria deles, porque muitos deles são macetes ou dúvidas que vocês possam ter aí nos seus projetos. Nos seus projetos aí que você faz na sua casa ou para a faculdade, enfim, para qualquer outra coisa, tá bom? Então, nós temos esse desenho aqui interno do nosso projeto, tá? O que eu posso já vir fazer aqui? Criar algumas paredes, né? No nosso desenho aqui já. Então, pavimento 1 aqui e eu vou criar uma parede aqui, tá? Sem muito me importar com as divisoras, mas eu posso já vir aqui, clicar na parede, né? Eu vou pegar a minha ferramenta de alinhar e alinhar ela com o beiral da minha parede. Então, a gente vai olhar aqui, ó. Então, a gente tem este desenho aqui, tá bom? Feito isso, pessoal, eu também posso já criar aqui uma outra parede, tá? Só que agora essa parede eu tenho que fazer ela desconectada, porque eu vou fazer ela virar o nosso guarda-corpo, né? Vamos deixar ele mais ou menos nessa distância. Agora aqui eu vou usar a nossa linha aqui, né? Como referência. Então, a gente vai pegar ela aqui no meio. Vamos colocar aqui essa abertura com o e-mail também, tá? E aí eu vou alinhar a nossa parede aqui com a nossa linha de referência, tá? Vamos pegar aqui e criar uma outra parede. Agora eu posso criar aqui a partir do meu desenho aqui que eu fiz, né? Da minha parede bonitinha. E aí eu tenho este desenho aqui. Só que aí é o seguinte, veja que, né? Não é um corredor, é um guarda-corpo que eu quero. Então, eu vou selecionar a minha parede, vou colocá-la aqui, ó, como não conectado e vou colocar um guarda-corpo de 1,20m. Então, aí eu tenho um guarda-corpo com parede, que depois eu vou transformar ele em uma parede, em um guarda-corpo de vidro, né? Vamos aplicar aqui. Pronto. Eu tenho o desenho aqui, tá? Deixa eu só olhar o tempo aqui, beleza? Com isso, galera, eu já fiz aqui, né? O nosso desenho, o nosso projeto ficou bem legal aqui para fins de projeto, né? Tenho todo ele desenhado, agora eu preciso que a escada dê acesso a esse ambiente, correto? Então, a gente vai agora criar a nossa escada lá no pavimento térreo, tá bom? Vamos criar ela aqui, pegando a escada, tá? Ela está do pavimento térreo ao pavimento 1 e vamos criar uma escada, tá? Eu tenho 28 degrados para chegar no nosso desenho, no nosso nível superior ali. Então, de 28 dividido por 2, vão dar 14 para cada patamar, tá bom? Vamos pegar aqui a nossa escadinha, né? Fazer aqui 14, vamos pegar aqui 14 e vamos colocar essa escada em L, tá? Fazendo esse desenho aqui, tá bom? E agora, galera, eu vou abrir ela aqui, ó, 1,5, tá bom? Por que 1,5? Porque é a abertura que eu fiz lá na nossa parede, né? Vamos pegar ela aqui, alinhar para cá, né? Opa! Vamos pegar aqui a linha A. Ah, tá, tá ali para baixo. Vamos dar um Ctrl Z aqui, que agora que eu comi bola. Então, agora aqui, ó, 1,5, pronto. Tá, tentando pegar aqui e vamos pegar aqui 1,5, certo? Agora, eu posso vir aqui e ajuntar mais um pouco a minha escada aqui, né? E vamos colocar essa minha escada. Colocar essa minha escada mais ou menos aqui no meio. E vamos girá-la, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, muito importante, que eu preciso ver como é que eu estou fazendo essa escada, né? Vamos dar um OK aqui para liberar a escada. Ele vai fazer a escada. Vamos olhar no 3D lá para ver o que está acontecendo. Ah, está aqui, ó, pronto. Na verdade, o que aconteceu? Ela ficou muito grande, né? Porque como ela tem 6 metros, ela ficou grande demais. Deixa eu pensar aqui como que eu vou resolver essa escada agora. Espera aí. Eu posso colocar ela nesse canto e girar ela para cá. Certo? Ou então, posso colocar ela para subir para cá. Posso colocar ela para cá. Vamos lá. Agora, decidi na escada aqui no meio do projeto, galera. Porque eu realmente não pensei que ela fosse ficar tão grande, né? Vamos deletar aqui. E vamos chamar essa escada para cá. Vamos mudar isso aqui, ó. Pronto. Já fiz todo o desenho. Vamos chamar essa escada. Espera aí. Deixa eu dar um jeito de colocar ela aqui no meio, né, galera? Espera aí. Posso vir com ela para cá, mas ela vai comer espaços para cá. Posso vir com ela para cá. Agora, eu fiquei com a dúvida de onde eu vou colocar essa bendita dessa escada. Espera aí que eu não pensei nisso antes. Bom, galera. Estamos de volta. Tive que fazer um corte no vídeo porque eu me perdi com a minha própria escada. Mas vamos lá. Eu decidi como é que eu vou fazer ela, mas eu vou ter que mudar algumas coisas aqui no projeto. Tá bom? Vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso pavimento 1 e pegar essa nossa parede que a gente está trabalhando com ela aqui. E vamos diminuir ela aqui para 3,60, 2,5. Isso. Vamos pegar um 2,5 nela aqui e deixar ela aqui no cantinho. Essa parede eu vou desconectar daqui, tá? E essa outra parede eu também vou desconectar daqui, tá ok? Por que eu vou ter que fazer um corredor aqui? Porque a escada, pelo fato de eu ter um vão aqui de um pé direito muito alto, a minha escada ficou grande e eu não consigo trabalhar com ela do jeito que eu queria, tá? Do jeito que eu pensei no início. Então, a gente vai fazer essas modificações aqui para que eu consiga fazer uma escada decente, né? Que caiba no projeto. Então, eu vou dar um desconectado aqui e vou criar um outro guarda-corpo aqui, tá bom, pessoal? Ok, agora eu tenho um espaço aqui no nosso projeto. Vamos olhar aqui no nosso pavimento 1. Vamos só dar uma olhada, ficou com 1,95. Vamos aumentar um pouco essa parede aqui e deixar ela com 1,20. Pronto, eu tenho um corredor para cá e essa parede aqui eu vou conectar aqui, que esse corredor vai ser fechado, tá bom? Então, vamos olhar aqui agora. Ficou desta forma o projeto, beleza, pessoal? Façam essa correção de vocês e vamos dar continuidade à nossa escada, tá bom? Vamos voltar aqui, galera. Para me entender melhor o projeto, eu usei o subjacente aqui, tá? Usando como nível para me ver o que está em cima, né? Para me visualizar todo o andar de cima, pelo menos na transparência aqui. Eu coloquei como faixa no nível base aqui, a nossa subjacência, o pavimento 1. Aí eu consigo ver os meus guarda-corpos e o vigamento que está ali, tá? Com isso, galera, eu vou criar a minha escada. Agora sim, né? Do jeito certo. Então, eu vou criar 14 elementos para este lado, tá? Porque eu não mudei a altura, eu só mudei o... Eu só mudei ali as minhas escadas ali, né? Então, vamos dar um OK aqui. E agora, vamos fazer as modificações no nosso desenho aqui, tá? Vamos arrastar um pouco para cá. E vamos chamar, né? Agora aqui as larguras de 1,5, né? Mudar aqui de novo, que aí eu aumentei no lugar errado. Vamos lá, clica aqui e aqui, ó. Pronto, 1,5. Eu sempre costumo mudar o nosso elemento. Espera aí, deixa eu pegar aqui e aumentar isso aqui, porque ele está dizendo para mim que não aumenta, porque a medida não muda, né? Então, agora eu vou pôr aqui 1,5. Esse danado hoje tirou para dar um erro, né? Pronto, eu posso vir aqui. Colocar aqui 1,50. Beleza, agora sim. E esse aqui, 1,50. Não é esse, é esse. 1,50, beleza? Então, eu tenho aqui a minha escada pronta, que agora eu vou fixá-la selecionando ela e jogando ela aqui para o canto, tá? Que aí eu vou poder vir e vou poder alinhar ela aqui com o meu projeto. Que aí ela vai ficar não tão certinho, né? Porque você vê que ela ficou um pouco maior aqui as medidas. Então, a gente vai vir aqui e vai mudar as medidas para que ela entre de acordo com o que a gente quer, certo? Na verdade, eu já vou pegar direto a mudança e vou fazê-la aqui, beleza? Então, eu tenho mais ou menos isso aqui, ó. Aqui ela ficou com 1,50, tá bom? Sem problema, não mudou nada. E aqui com 1,50, pronto. Vamos dar um OK aqui. E vamos olhar lá a nossa escada aqui subindo certinho aqui no nosso elemento, tá bom? É isso aí, pessoal. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouco longo porque eu me atrapalhei na escada para variar, né? Mas, como eu disse, deixa seu gostei aí no vídeo, se gostou do vídeo, se te ajudou, se tirou alguma dúvida sua. Dá aquela força. Compartilha com os amigos, nas redes sociais também, para ajudar o canal a crescer. Se inscreva. E vou ficando por aqui. No link da descrição tem um link para o nosso template profissional, todas as novas da BNT, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais.